Para fazer uma análise de similaridade deste trabalho, antes de enviar o professor, pode aceder aos acessos rápidos, estudantes e clicar no UC, FAC e Tutoriais. De seguida, deve clicar no item que diz Entrega de trabalho para verificar a originalidade de um trabalho escrito. Neste espaço, deverá então entregar o trabalho. Para tal, clique em Enviar trabalho e pode então arrastar para aqui os ficheiros ou, se preferir, escolher um ficheiro e, por fim, guardar as alterações do mesmo. Sugerimos que neste espaço não clique no botão Submeter o trabalho para que possa editar a submissão e validar outros trabalhos no futuro. A verificação dos trabalhos submetidos demora cerca de 15 minutos, pelo que a percentagem de similaridades só será apresentada após este intervalo de tempo e poderá ser necessário atualizar a página para que esta informação seja apresentada. Também deverá receber um e-mail com o resultado da análise. Fim do tempo. Vamos aqui dar um exemplo. Fim do tempo poderá ter acesso à percentagem de similaridade do texto. Para isso, deve aceder novamente ao item. E vai então verificar a percentagem de similaridade de texto. Relembramos apenas que os trabalhos verificados neste espaço não são guardados na base de dados do Urcundo, como tal, não serão utilizados em verificações futuras. Relembramos apenas que os trabalhos verificados neste espaço não são guardados na base de dados do Urcundo. Relembramos apenas que os trabalhos verificados neste espaço não são guardados na base de dados do Urcundo. Relembramos apenas que os trabalhos verificados neste espaço não são guardados na base de dados do Urcundo.